Mãe, tu pegou a cadeira da sala, bota ela de volta, vem. Traz a cadeira. Terminar de que, mamãe? Não sabe? Vem, traz a cadeira. Arrasta ela de volta, vem. Não, não cabe aí. Fecha a gaveta, fecha. Mamãe, fecha essa gaveta, fecha. Tá aqui, essas coisas, foi elas que botaram. Então tá. Então tá, me dá. Agora traz a cadeira. Vem. Cadê a cadeira? Essa que você tá empurrando, pode trazer. Essa cadeira aí. Mãe, essa cadeira aqui que você pegou, traz de volta. Aqui ela não pode trazer nada. Mamãe. Tá muito machucada. Tá, tá bom, então isso. Vai, pega a cadeira. Cuidado pra não esbarrar nos móveis. Vai. Bota lá onde tava, onde você tirou. Não, não é no meu quarto. Essa cadeira é da sala. Leva. Foi eu que botei lá, não. Foi, eu vi você empurrando. Não, senhor. Não me empurra. Vai lá, vamos. Bota de volta a cadeira no lugar. Isso. Isso, muito bem. Bota lá no cantinho dela. É aí a cadeira, não é? Pois é. Como é que você tirou e botou lá no quarto? Não, não tirei no quarto. Não tirou, não? Não. Mãe, não empurra mais não, mamãe. Tá bom assim. Olha, o móvel já tá todo arranhado a parede. Deixa assim, deixa. Hã? Isso. Não tá não, hein? É o gatinho, né? Que tava embaixo da cadeira. Mas não faz mal, não. É que ele gosta de ficar aí. Tá? Isso. Agora não pega mais não. Toma a sua revista. Você vai botar onde? Na porta. Na porta? É da sala. Da sala, mãe? A sala é ali, mamãe. É? A sala é ali. É aqui. Aí é seu quarto. Meu quarto? É, é seu quarto, não é? É. Olha lá, já pegou a almofada da sala. É a revista, guarda. Eu guardo mesmo, mamãe. Pode guardar, pode guardar. Aqui? É. Pode guardar. E esse cobertor você pode arrumar bonitinho aí dentro da gaveta. Tá tudo embolado. Não quer arrumar, não? Tá arrumando. Tá arrumando? É. É um cobertor pro dia que tá mais fresco e um cobertor pro dia que tá mais frio. Mas ela embolou tudo. Vamos ver o que tem aqui nessa gaveta agora. Não tem nada. Ó, uma tampinha de leite, que eu não sei onde que ela pegou, mas umas pecinhas. Mais um brinquedinho de quinder ovo. É uma vizinha. Ela é muito bonita, mamãe. Guarda. Guarda. Muito bem. Agora dobra seu lençol. Dobra. O lençol? Dobra. O que que tem na sua mão? Deixa eu ver. Abre a mão. Nada. Ah, brinquedo. É só essa toalha. Tá bom. Aqui, olha. Aqui, ó. Agora dobra. Quero ver você dobrando. Quero ver se você vai dobrar direitinho. Dobra que eu quero ver. Quero ver. Eu também vou mostrar. Quero ver. Quero ver se você sabe dobrar. Muito bem. Quero ver. Dobre e guarda na gaveta. Na gaveta. É. Olha aqui, ó. Isso aí. Ó. Isso. Tô, falta só um pedacinho. Agora daqui pra lá, vai dar o frente. Olha aqui. É. Muito bem. Agora sim. Agora a outra de baixo. Agora tem essa. Nossa, isso aí é a almofada que vai voltar pra sala. Que é isso. É. Essa almofada é da sala. Não é daqui. Qual é? Você pegou lá do sofá. Da sala? É. Você pegou. Tem outra aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Então, esse é o cobertor. Você quer dobrar ele? Quero. Então, dobra. Tá tudo embolado. Não tem nada aqui. Não tem problema. É pra guardar o cobertor. Eu gosto. Acabar aí, a gente vai buscar o tel. Lá na creche, tá? Não é muita coisa nenhuma. Não, não é não. Olha como ela sabe dobrar. Não dobra porque tá ansiosa. Mas ela sabe, ó. Ó. E muito bem. Isso aí. Dobrou muito bem. Agora vai só botar só um pouquinho. Agora bota na gaveta. Só menos? Só um pouquinho. É, muito bem. Muito bem. Vai? Isso. Agora fecha. Fecha a gaveta. Não, a almofada não é pra botar aí, não. É botar onde? Na sala, no sofá. Tá aqui? Na sala, no sofá. É aqui? Não, é lá na sala. Fecha essa gaveta. Fecha. Tá. Vem ver os anjinhos. Vou ver. Tem uma poção de anjinho aqui na porta. É, na porta, né? Os seus anjinhos. Mas é, mamãe, tão bonitinho, né? Tão. Tão lindo, né? Cada um mais bonito. Olha, esses todinhos são bonitinhos. Olha, principalmente esses aqui que são pequenininhos. É, muito lindo. Tá bom, então. Deixa eu ver aqui. Você já guardou, tá arrumadinho. Olha aqui quem ele botou. É, é a sua revista. Tá bom. Agora fecha. Eu vou fechar o vídeo, tá? E por hoje chega, porque eu tô cansada. Bota no rosto. Beijo, beijo. Tchau, tchau.